Foi essa, todos esses fatores e, ao mesmo tempo, a certeza e a urgência de que era necessário agir para segurar cada vez mais oportunidades iguais, ou para buscar cada vez mais oportunidades iguais, que há mais ou menos um ano, novembro do ano passado, nós lançamos um plano que tem um nome que eu considero belíssimo, o Viver Sem Limites, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque Viver Sem Limites eu acho que é, talvez, o objetivo maior da humanidade e não podia ser diferente no caso das pessoas com deficiência. Sobretudo, nós temos de ter clareza que é isso que nós queremos para as pessoas no Brasil. E ele é parte do nosso compromisso de lutar contra toda espécie de desigualdade, de lutar contra toda espécie de discriminação, mas, sobretudo, de tomar providência para que essas oportunidades iguais começam a se realizar. O nosso objetivo é atender a população com deficiência, com políticas diferenciadas para cada tipo de necessidade, para cada tipo de barreira que precisar ser removida. Nós nos comprometemos a investir R$ 7,6 bilhões nas áreas de saúde, de educação, de acessibilidade e trabalho. E estamos empenhados, não só os ministros aqui presentes, mas é o Ministério, está empenhado para alcançar esse objetivo. Por isso, eu posso afirmar que, tomando emprestado do nome da conferência, nós chegamos aqui com um novo olhar, o que é muito importante, mas também chegamos aqui com um conjunto de ações concretas para a continuidade da inclusão de todos os brasileiros e brasileiras, em especial aqueles com deficiência. Por isso, eu posso dizer a vocês uma coisa. O nosso compromisso é o de garantir cidadania que é plena. E uma palavra que eu acho essencial, autonomia aos brasileiros com deficiência, promovendo a sua inserção completa na sociedade e a sua capacidade de viver sem limites. A verdade, para nós, é que o Brasil requer a força e o talento de todos os brasileiros no processo de transformação pelo qual está passando. Todos, todos são importantes para nós, para a nação brasileira e para o nosso país. Alguns, nós temos de fazer esse processo de levar a eles oportunidades, nós temos de fazer com mais ênfase, porque são os mais prejudicados pelo processo histórico de discriminação e de exclusão do nosso país. Por isso, nós consideramos que, na questão da distribuição de renda, na questão do desenvolvimento do país, essas ações que tratam das pessoas com deficiência, elas têm, essas ações têm uma importância fundamental. É por elas também que nós vamos medir o grau de civilização que o nosso país atingiu. Um país que não dá oportunidades iguais às pessoas com deficiência. Não é um país nem civilizado, nem desenvolvido. Eu quero aproveitar essa oportunidade, já que nós estamos há mais ou menos um ano do lançamento do Brasil, do Brasil. Mas, antes de eu falar, eu quero dizer que a gente não pode se contentar com o que já ocorreu, mesmo que tenha sido bem feito, correto. Nós temos sempre de querer mais. Meta é para isso. Meta atingida não é meta boa, meta é para a gente buscar a superação. Mas eu vou fazer o balanço, porque também é importante que a gente saiba onde nós estamos. Eu acho que um dos principais objetivos do plano é criar condições para as crianças e os adolescentes com deficiência estejam nas escolas. Muitas vezes, elas estão fora das salas de aula, porque não há transporte disponível adequado. Nós vamos mudar a realidade. Nós já adquirimos 741 veículos adaptados para transporte escolar, que serão, na primeira leva, entregues até março de 2013. E no início do próximo ano letivo, eles estarão disponíveis para transportar os nossos estudantes. A reforma das escolas já teve início, porque nós sabemos que as salas de aula precisam estar adaptadas para as crianças com deficiência, com carteiras diferenciadas, rampas para acesso, salas de aula, livros em braile, apenas para dar alguns exemplos. 20 mil escolas já receberam os recursos para adaptação arquitetônica. 13 mil e 500 escolas estão recebendo os equipamentos para salas com recursos multifuncionais. Nós precisamos investir cada vez mais nessa educação inclusiva. Todos ganham quando as crianças com deficiência frequentam as escolas regulares junto com as demais crianças. Por essa razão, nós editamos, em novembro de 2011, decreto que permite a distribuição dos recursos do Fundeb também para custear matrículas efetivadas na educação especial. Não só na educação regular, mas na educação especial, oferecidas por várias instituições comunitárias, confeccionais, filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial. Eu acho que isso foi muito importante, porque essa ação significou o reconhecimento, pelo governo federal, das escolas especiais, do papel que elas desempenharam e desempenham no cuidado com nossas crianças, com deficiência. Reconhecer não é apenas reconhecer, também é agradecer. Fazer um agradecimento pela dedicação, pelo empenho, pela solidariedade e por tudo que essas instituições fizeram. Elas precederam o Estado e foram essenciais para a visibilidade das pessoas com deficiência. Por isso, eu queria fazer um agradecimento especial a elas, dizer que eu fico muito feliz, porque nós fizemos esse reconhecimento através do Fundeb. Nós já criamos o primeiro dos seis centros tecnológicos de formação de instrutores e treinadores de cães-guia no Brasil. E temos clareza da importância de acelerar esse treinamento e a implantação desses centros. Nós conseguimos também, no programa Minha Casa Minha Vida, contratar 170 mil e cem moradias. 170 mil e cem moradias, aliás, 170,1 mil moradias, que são adaptáveis para quem tem renda de até mil e seiscentos reais, ou seja, para a população de mais baixa renda no Brasil. Essas moradias, elas têm características próprias, portas mais largas, toda uma estrutura de acesso. Mais, mais kits vão ter de ser, kits para essas moradias vão ter de ser providenciados e sistematicamente incluídos. Geralmente, são moradias também no piso térreo. Promovemos a desoneração de pisos e cofinhos de produtos de tecnologia assistiva, o que eu acho importantíssimo, porque reduz o custo desses produtos, como todas as estruturas para braille, próteses oculares, acionadores de pressão, softwares, que convertem texto em voz e neuroestimuladores para Parkinson. Aliás, eu estive ontem, eu estive há umas duas semanas na Rede Sara aqui, estive ontem na Rede Sara em São Luís do Maranhão e fiquei absolutamente encantada com o uso de tecnologia de jogos para a fisioterapia de crianças e de jovens e adultos. Que torna a recuperação muito menos dolorosa e mais prazerosa, porque ela é feita com base em jogos. Então, eu fiquei muito impressionada com como a tecnologia pode nos ajudar a dar condições melhores de vida, melhores oportunidades para portadores de deficiência. Desculpa. Desculpa. Pessoas com deficiência. Não, eu entendo que vocês tenham esse problema, porque portador não é muito humano, né? E pessoa é. Então, é um outro tratamento. A primeira vez que eu vi vocês protestarem, eu fiquei pensando por que que era. Aí cheguei a essa conclusão. Espero que seja a conclusão certa. Bom, eu, então, acredito que esse uso da tecnologia e nós estarmos preocupados com isso é muito importante para dar melhores condições de vida para as pessoas. A linha de microcrédito para equipamentos destinados a pessoas com deficiência também é muito importante, porque ela está financiando 250 itens e já está em operação no Banco do Brasil, é bom que todos vocês saibam. Já realizou um conjunto de operações e financiou até agora 9,4 milhões. Os recursos disponíveis no Banco do Brasil são maiores. Então, depende da demanda que aparecer. Não, tá não, porque eu cuidei. Tá não. Tem muita gente queixando disso. Tá não. Te asseguro que essa eu cuidei. Não, tá não. Tchau.